As discussões iniciaram na terça-feira, mas o resultado só veio na quarta. Em uma sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade com 19 votos a versão definitiva da lei de diretrizes orçamentária que trata da projeção de receitas e gastos do Estado para 2023. O projeto prevê uma receita de R$ 8.398.776.000, um valor maior que o orçamento do ano de 2022. As diretrizes orçamentárias indicam esse valor de aproximadamente R$ 8.400.000, sendo que isso é distribuído entre os poderes executivo, poder legislativo, ministério público, tribunal de justiça, defensoria pública, e tribunal de contas do Estado. É importante frisar que, à exceção da Assembleia, todos os outros poderes estão tendo aumento nos seus percentuais, demonstrando uma vontade do executivo de fazer com que todos possam realizar o seu trabalho em prol da população da melhor maneira possível, fazer o seu planejamento. Então, por isso, esse reajuste nos percentuais. O poder judiciário do Estado passou de 8 para 9,75%, o Ministério Público de 4 para 5%, a Defensoria Pública de 0,9 para 1,5%, mas a Assembleia Legislativa permaneceu com o mesmo percentual do ano passado, de 5,3%. Ela sempre faz projeções a menor do que o efetivo exercício à frente do orçamento que ela estabelece as diretrizes, sempre o governo fazendo uma projeção pequena. Desta feita, há um avanço, porque incorporou-se aos orçamentos dos órgãos e dos poderes, menos da Assembleia, aquilo que aproxima mais da execução orçamentária. Segundo o deputado Pedro Longo, a receita do próximo ano ainda poderá ser abalada devido à redução das alíquotas do ICMS no Estado. Sem dúvida, haverá um prejuízo. Nós não temos ainda a capacidade de dimensionar exatamente, mas o governo já está alertando que haverá sim um impacto. E esse impacto vai atingir não só os estados, como também os municípios, já que o ICMS, parte dele é destinada aos municípios. Já na visão do deputado Edivaldo Magalhães, nenhum impacto será sentido na arrecadação do Estado. Mas nós temos que fazer uma outra conta, que nós estamos vivendo um período inflacionário muito grande, e que isso vai, na verdade, do ponto de vista numérico, compensar as perdas que vão ocorrer com a redução do ICMS. Então, o Estado não vai, do ponto de vista nominal, diminuir a sua arrecadação, não. Essa foi a última sessão deliberativa antes do recesso parlamentar. Foi feita logo a 5, 13. Tem 19. Tira o presidente e fica... 18. 18, 13. 13. 3 é a prova. 3 é a prova. 3 é a prova.